Galera, acabou de chegar uma encomenda de um livro que eu pedi na Amazon, de um clássico, numa edição maravilhosa que lançou agora em abril. Olha só! Drácula! Olha que edição perfeita, cara! Isso aqui parece um vitral, olha, ele tem alto relevo, parece aqueles vitrais de igreja antiga, todo em alto relevo. Aqui você consegue ver o símbolo como se fosse um dragão, tá vendo? O Drácula aqui em vermelho também, aqui é mais fundo. Tem uma lua, uns símbolos um pouco mais claros aqui, não sei se está dando para vocês verem. Aqui, olha. Olha só! A lombada dele também, aqui tem um morcego, e também é afundada aqui. Olha só que lindo! Olha, o corte dele é completamente preto, ele tem um fitilho vermelho, Olha isso aqui, galera! Olha que edição mais perfeita! Olha! As cartas são escritas à mão, com letra cursiva, e aqui volta a ser normal. Todas as cartas do livro são escritas dessa forma aqui, com letra cursiva, e aqui volta ao normal. As separações dos capítulos, e no final de cada capítulo, o símbolozinho, tá vendo? Olha só! Como se fosse um jornal, como se fosse uma gazeta, tá vendo? Um jornal, olha só! Gente, essa edição está incrível! Incrível, incrível, incrível! A diagramação está perfeita! Acho que eu não tenho nada a reclamar dessa edição! Nada mesmo! Aqui na contra capa, na parte de trás da capa, tem uma luazinha, olha só, também naquele mesmo esquema da capa, e sem brincadeira, Pandorga, você arrasou nessa edição de Drácula! Zero defeitos! Zero defeitos! É uma edição que lançou agora, não pude deixar de comentar, porque eu sou fã número um de Drácula, foi meu primeiro livro, foi ele que me fez entrar no mundo da leitura, então eu não podia deixar de comprar essa edição! Aconselho e, nossa, maravilhosa edição!